Eu perguntava do You Wanna Dance e te abraçava do You Wanna Dance Lembrava você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do You Wanna Dance e te abraçava do You Wanna Dance Lembrava você, um sonho a mais não faz mal Sejam muito bem-vindos, meu Brasil brasileiríssimo Aqui pela Rede Brasil de televisão Essa equipe linda que eu tenho aqui Sejam muito bem-vindos, você Seja muito bem-vinda, você também Todas as mulheres 360, todas as mulheres maravilhosas Que eu só tenho que agradecer Todo o carinho, todas as mensagens É o Brasil inteiro mandando mensagens de boas-vindas Parabenizando a nossa equipe, parabenizando o nosso conteúdo Os nossos profissionais que fazem desse programa cada vez melhor É isso que nós precisamos Mais amor, mais parceria, mais companheirismo E claro, fé É fé que nós temos E hoje o programa está sim, muito interessante Eu começo com a nossa culinária Lindíssima, nossa queridíssima Daniela Sabá Primeiro que ela tem uma história de vida Fantástica É uma mulher fazedora E empreendedora E tem uma lição de vida Para você Uma história de superação Que vocês vão adorar É isso que a gente precisa aqui Mostrar para você Que você pode virar o jogo Cinco minutinhos Eu tenho certeza E nossa médica linda também A nossa querida Denise A nossa querida Denise Ela vai ensinar Vai mostrar esse tratamento de lifting É um lifting facial sem cortes Ela já está posicionada Ela é belíssima Olha, hoje vocês capricharam na nossa doutora aí Vocês já estão mostrando a nossa doutora Linda, linda Ela é ela A Denise Tonon Mostrou Lindo E agora também nós temos Nosso sofá Que é um sofá Extremamente confortável Belíssimo O santo que fala Nossa, eu adoro sentar nesse sofá maravilhoso Não é isso, santo? Claro É ele É um psicólogo Ele é um psicólogo lindo Tem uma cara linda Ele é todo Ele é todo Fino Educado E ele vai também Falar Sobre as mães As nossas mães queridas Que estão em casa Enlouquecidas Com as crianças Eu também Eu sou mãe Minhas crianças tem 19 E tem 14 anos Mas elas 24 horas em casa Elas deixam as mamães loucas Né, Ricardo? Né, meu querido? Olha, seja muito bem-vindo Viu? Seja muito bem-vindo E o nosso programa Começando Vocês já sabem A gente já começa Aqui Nessa mesa linda Aqui Dá só uma olhada Nesse Brownie Ela vai ensinar Brownie Brownie E o nosso querido Renato Nosso querido Renato Renato, você gosta de Brownie? Eu adoro Quem não gosta? Gosta? E doutora, você gosta Dessa delícia? Eu bem quero um antes Embora deixe um pra mim Ah, mas eu não tenho dúvida O melhor de tudo isso Que vocês vão aprender A fazer essas delícias Com a nossa querida Daniela Vocês vão aprender a fazer Vão aprender A embalar Vão aprender A vender E vender bem Certo Daniela Querida? Seja muito bem-vinda Obrigada É um prazer Estar aqui com vocês Prazer é o meu Nós Nós Mulheres 360 Que está nos assistindo Agora É um prazer estar aqui Que belíssimo trabalho E você já comercializa Isso muito bem, né? Ah, sim Já faz um pouco de tempo Já que eu trabalho Já faz uns 16 anos Que a gente está aí Na praça Na história Na luta Isso é verdade Na caminhada Eu vou vir pra cá Aqui um pouquinho Mas eu queria que você Falasse um pouquinho mais Sobre essa sua superação Porque você realmente É uma lição de vida Né? Você é uma mulher Assim que superou Um período da sua vida E eu quero que você fale Pra nossa telespectadora aí Que às vezes Ela está Desanimada Ela está Com problemas Como todos nós temos Eu também tenho Às vezes nós estamos aqui Diante da nossa Das câmeras Mas Cheio de detalhes Né? É Fala pra gente Um pouquinho de você, Dani Fala da sua história lá Pra essa mulher aí Que está esperando O seu depoimento aí Tá Então Eu comecei Assim Depois que eu casei Lá pra 2014 Eu comecei A fazer um curso Fiz Procurei escola Certo Aí fui fazer Doces Doces Você gosta de fazer doces É, doces, bolo Assim, né? O que a gente faz mais lá No ateliê, né? Aí eu comecei a fazer Aí, sabe? Quando a gente começa Nunca fez Falei, nossa Eu nunca vou fazer um doce Na minha vida Eu fazia Não tenho essa habilidade Não, eu só fazia macarrão Mais nada na minha vida Tá vendo? Ela não tinha nenhuma habilidade Gente, ó Pra ascensão Nenhuma Aí começou Aí nós começamos Vamos pra escola Vamos pra escola Vamos aprender Vamos aprender E ficou bem E fiquei bem Graças a Deus E aí Tocou o barco Tocou o barco Aí depois? Comecei fazendo apartamento Falei, vou pro apartamento Vou por a cara aí, né? E depois Quando que começou Uma história mais delicada Da sua vida? É, aí depois Em 2014 A gente foi Pra Pro ateliê e tudo Aí quando foi Foi o ano passado Fazer o exame de rotina Certo Exame de rotina Que é importante Exame de rotina Aí Passei com o doutor, né? E ele detectou o câncer nos ovários Que é um câncer O câncer dos ovários É um câncer silencioso Exatamente Certo? Então por isso Mulheres Atenção Mulheres 360 Atenção É um câncer silencioso E aí E aí Graças a Deus Foi um médico maravilhoso Que ele Investigou isso Foi investigando Foi a tempo Investigou a tempo Mas você não parou Com nada Não Mas o seu ateliê Continuou 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 Isso Essa Esse fazer os brownies Ela faz vários outros tipos de doces Isso Isso foi É a ferramenta Que ainda impulsionou Mas ela Vamos seguir Vamos embora Certo? Que coisa linda E hoje é um sucesso Que você tem E hoje estamos aí Não pode parar O importante é não parar O importante é não parar E você pelo menos Começar E tentar fazer Tentar Exatamente Certo? Vamos lá A nossa receita está no ar Já o nosso diretor Já colocando aqui pra você É a receita de um brownie Brownie Não tem quem não goste Quem não goste É certeiro, né? É realmente algo que você vai vender E vai faturar Graças a Deus A nossa receita Já está no Na tela maior E os ingredientes São o seguinte Meia xícara de chá De nozes trituradas Isso Uma xícara e meia De chá de chocolate Meio amargo Isso Meia xícara De chá de manteiga Não pode ser margarina Não pode ser margarina Então tem que ser manteiga Depois você me fala A diferença que faz Que é importante que as pessoas saibam Tá bom Uma xícara de chá De açúcar refinado Meia xícara de chá De açúcar mascavo Três ovos Inteiros Não precisa separar Perfeito Meia xícara de chá De farinha de trigo Um quarto de chá De chocolate em pó E um quarto e meio E meio De xícara de chá De gotas de chocolate Tá certo? Um quarto e meio Isso Um quarto e meio Você vai pôr um quarto E depois vai encher mais meio De um quarto Depois nós vamos aprender Nós vamos ter um momento Só pra ensinar você O que que é esse um quarto O que é um terço Porque tem gente que não sabe Sabia? É Não é verdade? É verdade Então nós vamos ensinar Passo a passo bem legal O primeiro A primeira O primeiro Item pra fazer Item a fazer Então vamos O primeiro Não Vamos primeiro derreter O chocolate Certo Com a manteiga Ah tá Ela vai derreter Ela vai derreter Em quantos minutos isso? De 30 em 30 segundos Pra não ter perigo De queimar Muito importante Que o chocolate De 30 em 30 segundos Mas quem não tem micro-ondas Pode fazer no banho-maria também Olha nós já estamos Com uma pergunta aqui Da nossa querida Regina Olha Regina ontem entrou Uma Regina hoje Também Regina Lá de Cacilândia Mato Grosso do Sul Olha que maravilha Nós fomos lá Pra Mato Grosso do Sul A farinha Eu preciso peneirar? Sim É muito importante Que sempre que faça bolo Brownies Que seja peneirado A farinha O açúcar Principalmente o chocolate E os ovos? Os ovos não precisa Não precisa Não precisa Nesse caso aqui não Perfeito Então ela vai derreter Isso E tem que ser manteiga Manteiga Não pode ser margarina gente Por que? Por que? Por causa da umidade do brownie Perfeito A margarina ela não dá essa umidade A umidade que tem dentro do brownie Legal Porque o brownie é o que? É uma casquinha por fora Bem crocantezinho Bem crocante E molinho por dentro E molinho por dentro O que que faz a casquinha? O açúcar Perfeito E a manteiga Aquela umidade Tá bom Você vai precisar de um tempinho aqui Pra poder ir derretendo Então eu vou pedir pro meu diretor Se eu posso já caminhar Pra nossa doutora Enquanto ela vai Ela vai Derretendo Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom Então você vai derretendo Enquanto você vai derretendo Você Depois desse processo Aí é só montar também Esse é mais fácil Aí é tudo Só misturar tudo Gente É muito fácil Vocês tem que aprender E fazer E vender Porque uma receita dessa É muito fácil É muito fácil O custo dessa receita Em média Depende de cada lugar Em média De 25 a 30 reais Mas cada pedaço de brown Você pode vender A 7, 7, 50 8 reais Então uma receita completa Eu gasto em média Uns 20 reais É Depende Depende da região 20 e 30 reais Vamos falar assim Porque depende da região Certo E aí eu posso vender Cada quadradinho Isso A 7, 50 Se for recheado A 10 Perfeito Então assim Tem muita opção Perfeito Eu vou pedir para o santo Que é o seguinte Eu não estou escutando O nosso queridíssimo Amado mestre Agora eu escutei Então enquanto ele vai Enquanto a nossa querida Dani Ela vai fazendo esse Esse procedimento aí De poder derreter Nós vamos para um breve intervalo Mas já já voltamos Não saia daí Porque nós temos A nossa querida Denise Que vai fazer Falar sobre esse lifting Sem corte nenhum Esse aparelho é fantástico E claro O nosso querido Renato Que vai falar Para nós Mamães Porque eu também quero saber Como lidar com as nossas crianças E não enlouquecer Mulher 360 Volta daqui a pouquinho Música 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 Música